que o Flamengo passou da hora dele ter o estádio dele. O Flamengo tem uma torcida grande, o Flamengo financeiramente está saudável, e eu acho que passou da hora do Flamengo ter o estádio dele. Porque o Flamengo precisa de ter um estádio, até para ele evitar esse tipo de picuinha, porque a partir do momento que ele tem o estádio dele, até o Flamengo mesmo, ele fica amarrado a algumas coisas, porque ele não sabe até que ponto ele tem ou não tem o estádio. E até acho, eu falei isso no canal hoje e falo aqui sem problema, o Flamengo tem condição de fazer um estádio até com 100 mil lugares, se a gente tem ideia, se tiver um local no Rio de Janeiro que comporte, porque o Flamengo tem média de público para isso. E ele evitaria esse problema. O meu sonho, como carioca, e eu acho que você foi feliz e eu penso igual, era que os quatro tivessem seu estádio próprio e o Maracanã fosse uma espécie de Wembley, que é na Inglaterra. Você poderia fazer shows ali, e os clássicos se jogam ali, entendeu? O Fluminense, que tem uma média de público beirando ali 20, alguma coisa, 30 e pouco, fica oscilando dentro disso aí, fazer um estádio para 35, 40, porque quanto maior estádio, maior também o custo de manutenção. Você vai ter um estádio, porque, por exemplo, você pega o Maracanã com 38 mil pessoas, fica vazio. Tu enche o sul e faz um mix ali de setor do Maracanã mais, empurra a galera mais ou menos tudo para um lado só, para parecer que está mais cheio, mas fica um ecão, é quase metade do estádio, que cabe 78 mil lugar com tudo completinho. Então, eu acho que esse era o melhor caminho. O Vasco modernizando e melhorando o São Januário, o Flamengo construindo o estádio, o Fluminense construindo um, o Botafogo, como não tem um apelo no engenheiro dos outros clubes, continua administrando o engenheiro, e o Maracanã fica para eventos, porque, assim, olha quantos shows incríveis vão para São Paulo, que a gente que é carioca tem que viajar para lá para curtir. Aqui no Rio, raramente tem. Teve agora o show do Coldplay que eu fui no Engenhão, mas é um estádio menor para 40 mil. Se é um estádio igual ao Maracanã, pô, cabe ainda muito mais gente. Então, você melhora a diversidade cultural para o povo carioca e continua jogando os clássicos lá. Então, eu acho que o Flamengo passou da hora de fazer o seu próprio estádio. Eu acho que todo mundo ganha. O Flamengo ganha e você mata essa picuinha. Por quê? Eu vejo muito a galera também, e aí é a hora que às vezes eu acabo apanhando, porque eu não tenho preocupação em ser popular. Eu falo aquilo que eu penso. Em lugar nenhum do mundo, você tem três clubes jogando no estádio. A preocupação com o gramado, ela é plausível. O gramado do Maracanã estava uma porcaria. Porém, aí você fala, ah, mete um sintético. Eu não sei se o sintético suporta uma quantidade tão pesada de jogos assim, mas é uma solução que você pode tentar amenizar. Mas o cenário ideal é um clube jogar em cada estádio, mas no ruim, no ruim, dois. Porque eu acho que rola essa questão. Mas eu falo assim, pô, Diego, mas até 1990, ou começo dos anos 2000, jogava os quatro. Já parou pra você ver os vídeos, como é que eram os gramados? Pô, pelo amor de Deus. Era horroroso. São Januário mesmo, eu vi esses dias, postaram alguns gols do Edmundo contra o Palmeiras. Tem que ir relembrando a semana de Vasco Palmeiras. Cara, o gramado de São Januário era de dar dó, parecia um pasto, chovia lá, maçal, a bola pererecando pra caramba. Então, assim como a gente quer que os clubes se profissionalizem, que melhore o produto como um todo, o gramado é fundamental pra um bom jogo. Então, eu acho que jogar três clubes lá com frequência é ruim. Então, por isso, eu acho que é um problema que a gente tá enxugando o gelo. Eu acho que precisa de um lugar pra jogar pra fecha São Januário e pra reforma. O Flamengo e o Fluminense têm uma preocupação com o gramado. Mas, enquanto eles não tiverem o estádio próprio também, porque o Maracanã não é deles, eles se colocam nessa condição por jogarem no estádio que é público e todos têm o direito de jogar, enquanto eles não construírem o estádio deles ou pelo menos o Flamengo, a gente vai continuar nesse rame-rame aí. Eu sei que internamente, dentro do coraçãozinho deles, eles reconhecem, eles sabem a verdade. Mas aquilo que você falou, não vai falar, porque vai sempre... Esse clubismo não vai deixar absorver, quer dizer, vai sempre absorver o sentimento da torcida, mas não vai colocar na mesa a realidade. E aí continua nessa mesma história. Os nossos times não conseguem evoluir, o nosso campeonato não evolui, a gente não consegue ter essa condição que você citou de melhorar até pro estado, não é? Pra cidade, né? Enfim. E você falou uma coisa que eu não tinha pensado não. Nunca pensei que é nenhum... Não tem nenhum lugar do mundo que três times jogam no mesmo estádio, né? Puxa aí. Eu tô pensando em todos os estados aqui, né? Tinha o Mineirão... O que tinha... Dois. O que tinha na Itália, que era o Milan e o Inter, que é o mesmo estádio, mas só mudava o nome... San Siro e o outro... San Siro e José Pimiaza, mas era o mesmo estádio. Quando jogava era o nome, quando jogava era o outro. Mas eram dois. E ainda assim, se eu não me engano, acho que eles... Acho que fizeram mais um estádio, não fez? Ou o San Siro tá fechado pra fazer... Eu não sei, não sei. E aí tem o José Marcos, e não tem problema nenhum com opinião divergente. Ele falou assim, ele me combateu, né? Falando besteira, sem noção, quatro estádios. Se você voltar no tempo, é porque os estádios eram pequenos e eles precisaram partir pra algo maior. Mas sempre teve quatro estádios no Rio, bonitão. O Flamengo tinha a Gávea e parou de jogar lá porque o estádio é pequeno, mas é um estádio. Sim. O Fluminense tinha a Laranjeira, que inclusive a seleção brasileira lá atrás jogou lá. O Botafogo tinha a Caio Martins e o Vasco São Januário. Então sempre teve quatro estádios. Na verdade, com o Maracanã passou a ter cinco. Quando é criado o Maracanã e dá-se a possibilidade de se aumentar os públicos, esses estádios foram começando a ficar mais de lado. Porque sempre tiveram esses estádios. Na verdade, tem outros estádios também que a gente não citou. A gente tá falando dos quatro grandes. A gente tá falando dos grandes. Mas se tem estádio pra ter outros de menores investimentos, tem espaço pra... Tem o Mundo tem estádio. América tem estádio. Boa Viva, Volta Redonda. Todo mundo tem estádio, né? Então, assim, espaço tem. Existe isso. Ele disse que não tem espaço. Não existe ter quatro estádios na... Não, é. Mas é a opinião. É. Sim. É a opinião dele e tá tudo certo. Mas acabei de rebater ele com um argumento que, na verdade, apesar de eu respeitar a sua opinião, acho que você que tá equivocado. Não tem mais do que dar trabalho.